Será que você precisa mesmo descobrir um propósito na sua vida? Se você quer a resposta para essa pergunta, fica comigo aqui nesse vídeo. Fala galera, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Bosch, sou especialista em reinvenções, falando diretamente do Havaí, de uma trip de motorhome, estamos aqui em Shark Cove. E resolvi fazer esse vídeo aqui para abordar um tema que muita gente vem me perguntando, mas Ian, será que eu realmente preciso do tal do propósito de vida? Será que eu preciso encontrar? E no momento que encontrar vão vir aqueles anjinhos com a música incrível e vão demonstrar que você encontrou o seu propósito agora, tudo será resolvido, sua vida será maravilhosa, tudo vai funcionar. E a gente sabe que não é muito bem por aí, né? Então, acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho essa questão do propósito, porque tem muita gente aí trabalhando a ideia do mundo cor-de-rosa e isso pode ser muito perigoso, porque descobrir o propósito não é a solução para todos os seus problemas, ela pode ser a boa direção, o bom norte, mas sem a execução, sem sair da parte da poesia e partir para a parte da ação, do concreto e de realmente botar as coisas em prática, você não vai ter nenhum resultado na vida. Minha opinião é que o propósito é fundamental para você dar muito mais sentido ao que você faz, para você conseguir trabalhar nas respostas mais importantes da vida, que é o nosso porquê, né? Qual a nossa missão nessa terra, o que viemos fazer aqui. Se olhar aí a pirâmide de Marvel, eu costumo falar muito dele, porque é uma maneira bem tangível de você trazer suas necessidades aí do dia a dia. Cara, se você não tiver a grana para botar comida dentro de casa, para garantir todos os aspectos aí relacionados à sua segurança, seu conforto mínimo, suas necessidades mais básicas, você não adianta ficar pensando em auto-realização, em propósito, em impacto, em gerar valor. Você precisa resolver muito bem essa base da pirâmide aí para começar a galgar para pontos mais altos aí das realizações e necessidades do ser humano. Então, o propósito, ele, para mim, é um grande guia. É fundamental a gente abordar de maneira filosófica, de maneira introspectiva, realmente tentar dar um mergulho profundo aí sobre as nossas paixões, sobre aquilo que nos motiva. Mas você também precisa ser um profissional, ser responsável. Se você assumir um trabalho, ir lá e entregar. Não fique apenas esperando a música dos anjos celestiais aparecerem na sua vida e você finalmente descobrir a sua direção, a sua missão. Isso é fundamental, mas ainda mais fundamental é você realizar coisas, é você se botar em ação, é você executar. Nós somos que nem um rio, né? A gente não pode ficar com a água parada. Os obstáculos e dúvidas e acontecimentos da vida vão aparecendo e você vai desviando, mas sempre movimento. Se você ficar parado aí apenas refletindo, cara, esquece, você não vai chegar a nenhum lugar. Que nem Einstein dizia, insanidade é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, não seja um insano, seja uma pessoa sã e busque aí o suporte necessário com outras pessoas ou sozinho, mas se movimente aí para uma vida melhor, para uma vida com mais sentido, né? Seja com propósito, claro ou não, mas com certeza, se você tiver mais clareza aí da direção, as chances de você se tornar uma pessoa mais feliz serão muito maiores. Então, dá uma olhada aí e conte comigo nessa jornada. Valeu!